Salve, salve família, firmeza, bom, eu vou falar pra vocês aqui, me perguntou, me perguntando muito assim, pô, qual é a forma, qual o critério que eles usam pra avaliar, pra avaliar, eu já falei isso no primeiro vídeo que eu postei, eu expliquei o geral da plataforma, mas eu vou mais a fundo, tem uma partida que eu fiz, tá, que foi, eu fiz duas partidas muito parecidas com essa, tá, bem similares e E a minha nota em todas elas foi 94, 96, até 98 eu já consegui, tá, nunca cheguei ao 100, 98 já tirei, então assim, não é sempre também, porque é difícil, mas eu vou explicar pra vocês o que, como é analisado de uma certa forma e eu vou botar alguns momentos da partida mais reduzida, só pra vocês entenderem, tá, eu vou mostrar aqui, vou mostrar na tela pra vocês, A minha nota desse jogo aí que eu tô mostrando pra vocês, tá, e eu até vou analisar ali com vocês bem por cima, assim, rapidinho, tá certo, bom, então a gente teve 44 kills, 25 mortes e 40 assistências no nosso time, né, então beleza, eu fiquei 15-3-2, ou seja, eu tive 17 participações de 44, fiquei abaixo da metade, né, beleza, farmei 159, pra, pra esse tempo de partida, pra 25 minutos, Formei mal, não podia ter formado melhor, tá, e o meu mid lane, o mid lane no oponente formou mais do que eu, beleza, é, porém o meu KDA, pô, foi excelente, tá, então isso aqui foi o que aconteceu, tá, e eu vou mostrar pra vocês a nota que eu tive, beleza, Bom, então, rapaziada, eu coloquei aqui na tela pra vocês a minha nota, tá, a minha pontuação, o total e os pontos, e aqui pra mostrar pra vocês qual é o sistema, eu vou ler o sistema primeiro pra gente fazer uma análise rápida, tá, então vamos lá, o KDA, o KDA equivale a 25% da sua nota, ou seja, 1 quarto da sua nota é o seu KDA, então é muito importante que você tenha um KDA bom, tá, a minha nota de KDA foi máxima, foi 25, tá, Então, o KDA é o que? O seu impacto de kills e mortes no jogo, porra, se eu fiquei 15 barra 3, deixa eu abrir a partida aqui pra mostrar pra vocês, tá, ó, foi no lugar errado, calma aí, deixa eu abrir a partida aqui pra vocês, histórico de partidas, foi esse game aqui, tá, então vamos lá, ó, que aí fica mais fácil, então vamos lá, eu fiquei 15 barra 3 barra 2, ou seja, meu KDA foi excelente, tá, Life Points, tá, que é o LP, o LP score meu também foi o máximo, o que que é o LP? o dano que você dá, ou a cura que você dá, ou o tanto que você tanca pro seu time, tá, relativo a morte, ou seja, o quanto mais você tanca e você tenta não morrer, mas o quanto mais você aguenta de paulada, tá, caso você seja um tanque a participação de kill, que é o QP, né, o KP, ó, o KP vale 15%, tá, eu fiquei com 12, ou seja, pequei no KP, o que que é o kill participation? é a contribuição pra, é a contribuição pras kills, nada mais é do que você tá presente na maior parte das kills do seu time, mano o meu time teve aqui, ó, 44 kills, eu participei de 17, mano não participei nem de metade, podia ter participado de mais, beleza? então, não foi o máximo, fui bem, mas não fui nem metade, então eu acho que metade já é nota máxima, tá, é, farm, bom, farm eu fiquei devendo também de 15, farm vale 15, eu tirei 11, foi o que eu falei, eu farmei mal relacionado em relação ao outro midlender, podia ter farmado melhor, beleza? então, aqui veio um pouco do farm, foi o que foi ruim visão, tá, o meu visão foi nota máxima, a visão vale 10, beleza? a visão, mano, nada mais é do que você, tipo, pegar a visão, você botar bastante ward durante o jogo o que que eu aconselho vocês a fazerem durante o jogo, cara? mano, sai da base sempre com duas pinks, velho, tá ligado? eu geralmente jogo na midlane e, geralmente, eu uso campeões que eu, eu uso o ward azul, na maior parte do tempo, eu troco já no level 9, assim que eu pego o level 9, eu troco, meto o ward azul e, cara, o ward azul demora, tipo, os caras tiram muito fácil, então, porra, nada mais é do que você limpar o mapa, você limpar o mapa e você, tipo, ter visão você pegar a visão pro seu time, então, a pink facilita muito, tá ligado? então, nesse ponto de visão é muito fácil, se você tiver várias pinks, tipo, se você tiver pink o tempo todo, você vai ter a visão, o 10 de visão com certeza, tá? a grosso modo, falando, é isso tipo, ponto de objetivo, objective score, tá ligado? então, é a contribuição pra fazer o objetivo, é você estar presente na hora do dragão, na hora do arauto, na hora do baron você ter a presença ali de objetivo, tá? o seu time ter a presença de objetivo você tá lutando por ele, tá fazendo isso acontecer, tá? então, é dessa forma, visão de objetivo vale 10 pontos visão 10 pontos, farm 15, kill participation 15 life points e KDA, os dois valem 25 pontos cada um dessa forma é feita a avaliação, beleza? e aqui eu tirei a nota máxima no KDA, no LP, no objetivo e na visão pequei no farm e na kill participation, eu poderia ter participado mais tirei 93 pontos, tá? eu cheguei a fazer 98 em um jogo e nessas que eu fiz 98, eu fiz em um campeonato eu joguei, eu fiz 98, 96 eu fiquei em primeiro, eu ganhei 40 dólares, tá? e eu mostrei no vídeo pra vocês, no vídeo passado que eu saquei, eu fiz 60 dólares em um dia e foi com essas partidas aí, beleza? então, eu vou, cara eu vou mostrar bem pouco da partida, tá? o comecinho como foi mais ou menos, em questão de rotação e tal e vou tá falando com vocês e é isso, mano, o vídeo vai ficar por isso eu vou falar durante o jogo, dar uma explicada rápida e acabou, beleza? e é isso, vamos pro jogo então então, aqui a gente tá começando a partida, tá? vamos começar aqui deixa eu colocar aqui pra gente ver a pontuação de todo mundo beleza? então, ó lá eu e o Varus vamos aqui, vai pra esse primeiro momento aqui bom, eu e o Varus estamos na trocação eu tenho 18 de farm e ele tem 23 que eu já tinha saído da lane né, até então tinha saído da lane não tinha arrumado nada no invente que os caras deram então, beleza aqui, acho que eu já começo matando o Varus, ó que a gente faz uma troca e ele tá morto aí eu já flash e pego uma aqui, ó certo? então, é isso o Varus já gastou flash, gastou barreira peguei a primeira tranquilo? então, vamos lá aqui vamos aí vamos pra segunda e, ó repara sempre no começo do jogo eu não tenho muita pink na bag, tá? mas começa a reparar no decorrer do jogo tá certo? ó, aqui eu tô pegando barricada tá? eu já tô na frente dele eu já tenho mais farm que ele ele pegou duas kills mas eu tenho mais farm, ó tô em 1 barra 0 tô em 1 item ele não resetou ainda, tá? então, ele vai morrer de novo tranquilo certo? e a gente vai continuar aqui vou acelerar o jogo tá? ó, a Vio Vette ganca não arruma nada eu reseto no meu reset eu não comprei em pink ainda porque eu peguei a bota direto no próximo eu já volto com pink tá? então, vamos lá farmando tranquilo ó, o bot ganhando a gente vem, ó dragão a gente garante o dragão beleza volto pra cá devo matar ele de novo ou não, ó vou pegar uma kill aqui volto mato ele tá vendo? é kill toda hora ó, ele errou a ult eu vou matar ele de novo ou não aí farma o EVE tranquilinho ó ó o meu farm olha o dele eu tinha mais farm que ele peguei a barricada vou lá no bot da EVE ao bot tá, ó a Caitlyn lutou matei a Zery pegamos a torre, ó tá vendo? mais uma torre resetei agora no meu reset, ó ó aqui, ó duas pinks na bag tá vendo? já peguei duas pinks então o ponto de visão começa aí, tá? e eu topo 4 barra 0 então, ó tô muito forte chego na lane tranquilamente agora eu trollei tá? porque eu não precisava ter flechado atrás dele eu fui porque, pô eu achei que eu já ia morrer mesmo peguei a kill mas troquei kill não foi bom nem em questão de jogo nem em questão de nota tá, galera? então não façam isso beleza? então cara, o jogo é basicamente isso tá? não tem mais grandes coisas certo? vou botar aqui, ó pra ver, ó tem mais uma mais uma kill aqui que eu tô na bot lane aqui mas dei mole também ó, eu mato o Taric daqui a pouco e o jogo se desenrola assim, família tá ligado? não tem mais muito mistério, mano ó aqui é mais uma play que a gente faz aqui no bot ó, botei mais uma pink você viu? botei mais uma pink ó e é isso que vai rodando ó, tô 6 barra 2 eu tô sempre tentando participar ó, pegando kill ou assistência e eu tô sempre com pink sempre pink minha pontuação de ward já tá em 10, ó e eu tô na frente de todo mundo com a exceção do suporte por causa das pinks daqui a pouco, ó eu vou acelerar eu vou bater o ward em 20 vai ver, ó rodou, 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 ó entendeu? ó, botei uma pink matei mais um tá vendo? e assim vai ainda 11 e aí eu vou subindo eu terminei com 20 e poucos pontos de ward eu acho, tá? ó, matei o Taric de novo ganhando tempo, ó saí vivo ainda matamos todo mundo então, cara é basicamente isso, ó ó, 12 pontos de ward eu tô sempre guardando botando uma pink fazendo alguma parada entendeu? você vai rodar o jogo é só você fazer fazer uma tipo, fazer uma partida clara, mano que você não tem como perder tipo, não tem uma pontuação boa, tá ligado? então é isso, mano ó estragamos o jogo pontuação linda coisa clara ó, 12 pontos de ward vou base deixa eu ver se eu dou um B aqui só pra gente finalizar ó ó, vou dar um B vamos ver se eu vou pegar pink ó, duas pinks na bag de novo beleza, família? e mais a ward azul que vai aparecendo então é isso, mano eu vou colocar no final aqui pra ver com quantos pontos de ward eu fiquei 18, ó vamos mais pro final 20, tá vendo? então eu fiquei com 20 de placar de visão só comprando pink não é difícil me perguntaram isso durante a live como é que você pega um placar de visão alto se você usa o ward azul então é isso tá comprem bastante pink até bom porque vai melhorar a gameplay de vocês, mano é importante ter visão no mapa beleza? então é isso, rapaziada ficando por aqui mais um vídeo espero que vocês tenham gostado e é nóis fechou? tamo junto fiquem com Deus e vitória, pô ganhar uns dólares é nóis hehehe